Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Scout para vocês E hoje é dia de analisar volante que segundo informações que acabaram de sair Nas redes sociais tem negociações para se tornar novo reforço do Vasco Estamos falando de Hugo Moura, 26 anos de idade, está jogando lá no Atlético Paranaense, quem sabe, pode chegar para ser mais um atleta cosmaltino No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapas de movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira Uma comparação dentro do último campeonato brasileiro E claro, vou dar a minha opinião sobre essa possível contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo E claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores Cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai se esquecer, é claro De se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê O link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal Números de Hugo Mouro na atual temporada Temporada de 2024 Lembrando mais uma vez que ele tem 26 anos de idade 1,77m, estavam jogando pelo furacão Vamos lá 12 jogos, 6 como titular Não tiveram gols, não deu assistências 3 passos para a finalização Retomou a posse de bola em média 6,5 vezes A cada 90 minutos Desperdiçou a posse de bola em média 5,7 vezes A cada 90 minutos Ganhou 59% das disputas de bola por cima Acertou 91% dos passos que tentou Tomou um cartão amarelo E não foi expulso nenhuma vez o Hugo Moura Nesse ano de 2024 Galera do Vascão, conta pra mim Nos comentários do vídeo O que vocês acharam da performance Dos números Do jogador Claro que ainda vai ter mais informação Também vai ter, na minha opinião Ao longo do vídeo Mas eu sei que você adora promoção e descontinho Então corre lá na Centauro Que como sempre está rolando ele O nosso cupom UFBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro Como por exemplo O uniforme oficial do Vasco da Gama Você encontra com desconto Tá bom? Voltando para o Hugo Moura Pessoal, segui falando mais um pouco Sobre o seu atual momento É um jogador que já estava 3 temporadas Dois anos e meio Vamos colocar assim Vestindo a camisa Do furacão E foi perdendo cada vez mais espaço 2022 foi bastante vezes Titular Em 2023 começa a ficar mais no banco Do que titular Da equipe Até chegar em 2024 Que na proporção Ele até não ficou tanto assim Fora da equipe principal Mas com certeza foi a temporada Que a galera perdeu mais paciência Com o jogador Em diversas oportunidades Ele fica no banco de reserva Se quer entra ao longo Das partidas Então assim Definitivamente não chega Num bom momento Para reforçar o Vasco Com certeza vai ter comentário Torcedor do furacão Aqui no vídeo Eu tenho quase certeza Que a maioria Não vai estar satisfeita Com a performance do jogador Com a camisa rubro-negra Bom 26 anos de idade Galera Para o Hugo Moura Normalmente a parte física Não costuma ser um problema Mas chamo na tela Só para a gente poder confirmar O histórico de lesões Pessoal do jogador Nos últimos anos E assim Não foi um problema mesmo Né em 2021 Teve uma concussão Na cabeça Cinco dias afastado Perdeu um joguinho só Por conta disso E lá em 2022 Ele teve uma lesão na coxa Que um pouco mais chata 68 dias Mas ela aconteceu no final do ano Então na prática Não atrapalhou muito O atleta só perdeu três jogos Por conta Dessa lesão Logo depois vieram as fezes Ele já voltou a temporada Jogando Então jogador jovem Com vigor físico Bem interessante A tendência realmente É que não sofra muito Nesse sentido Tá bom? Bom, ainda falando um pouco De parte física Pessoal, agora não só O quesito lesão Mas a parte de intensidade Do atleta Já adianto pra vocês Que não é um jogador Que compromete muito Nessa questão Ele não é um dos líderes Entre os volantes No campeonato brasileiro Por exemplo Em velocidade máxima Quantidade de sprints Que consegue fazer Numa partida Distância percorrida Pro jogo Ele até fica Na parte de cima Entre os volantes Mas também não deixa Muito a desejar Nesse sentido Só pra vocês terem Uma pequena noção Ele corre em média Vou olhar aqui Na minha colinha 10,16 km por partida Né? Numa média geral Foi assim no ano passado Juninho do América Mineira É o líder Nesse quesito Com 12,24 Mas o Juninho Se destaca muito Normalmente Um volante De exceção Fisicamente fica ali Entre 10, 11 km Percorrido Por partida Então o Hugo Moura Tá dentro da faixa Não destoa muito Fisicamente A nível de intensidade Nesse sentido Tá bom? E posicionamento Pessoal Por onde joga O Hugo Moura Vem pra tela Pra vocês verem comigo Mapas de movimentação Mapa de calor Do jogador Nas duas últimas temporadas E por mais que ele tenha jogado Até um pouquinho mais à frente Em 2024 Até quando você olha Estatísticas de passe Retomadas na posse de bola É bem diferente 2024 Em relação a toda a sua carreira Porque ele teve um pouco Mais de liberdade Pra jogar Mas a sua posição tradicional É mais como um primeiro homem De meio campo Um cara mais voltado Para o jogo de marcação Não é um jogador Que tende a pisar na área Mas que tem a finalização Muito forte De média distância Não tô falando Que é uma finalização precisa Tá bom pessoal? Mas é um cara Que tem bastante potência No seu chute Mas não costuma Aparecer muito No terço final Pra concluir Ou então criar Jogadas perigosas Tá bom? Galera do Vasco É muito importante Não se esqueça De deixar um likezinho Fazer um comentário O nosso vídeo mesmo Que vocês não estejam gostando Da contratação Se vocês gostam Aqui do meu trabalho Não esquece de fazer isso Porque o YouTube Mostra muito mais O nosso conteúdo Tá bom? E no brasileiro Do ano passado Pessoal Se compararmos com volante Comparamos agora Na parte Física e nas estatísticas Conseguiu se destacar em alguma? Vem pra tela Pra vocês verem comigo Uma comparação Uma análise De Hugo Moura No último campeonato brasileiro E a resposta também é não Né galera? Ele não conseguiu Ficar entre os líderes Em nenhum fundamento Considerando os volantes Do último brasileirão Na recuperação Da posse de bola Por exemplo 7,78 Maior do que a desse ano Né? Só que mesmo assim Bem longe do resente Por exemplo Acerto de passe longo 2,54 Que foi seu melhor fundamento O vigésimo primeiro Marlon Freitas Que negociou com o Vasco É o líder Nesse quesito Entre os volantes Foi pelo centagésimo Que mais deu passes Pra finalização Emanuel Martins Outro jogador Que passou pelo interesse Do Vasco da Gama Foi o líder também Nesse fundamento E acerto de passes Pro terço final Que foi bem abaixo Do que o desse ano Por exemplo 3,29 Em média A cada 90 minutos O Gabi Neves Com 11,54 Só pra vocês terem ideia No Paranaense De 2024 Esse índice dele Foi perto de 8 A cada 90 minutos Bem acima da média Tá bom? Eu consigo mostrar Até uma capacidade De fazer mais Essa conexão Quando jogou Mais livre Pra poder construir Um pouquinho mais Desde o campo de defesa Mas a verdade é que No nível mais alto No Brasileirão Do ano passado Seus índices Também não chamaram atenção Tá bom? Show de bola Estamos passando a régua Aqui na temporada de 24 Um pouquinho em 23 Do Hugo Moura Mas o seu passado Quando jogou aqui No Rio de Janeiro Pelo Flamengo Pelo rival do Atlético Também O Coxa Vinha tendo Pelo menos Titularidade Nessas equipes Vem pra tela Pra conferirmos juntos Pequeno histórico Na carreira As últimas 4 Temporadas De Hugo Moura Como profissional Vamos lá 2020 Jogou o Carioca Pelo Flamengo Foi emprestado Pro Coxa 32 jogos 28 como titular Um gol 6 retomadas Na posse de bola Em média A cada 90 minutos E aqui talvez Tenha sido O seu melhor momento Tá bom? Ele fez um brasileirão Bem honesto Com a camisa Do Coritiba Era um cara Bem mais jovem Ainda não tinha espaço Naquele elenco Recheado de craques Do Flamengo Todo mundo achou Que aquilo ia despontar Aí vem 2021 Ele fica no elenco Do Flamengo mesmo Mas pouco joga 20 jogos 8 como titular Um gol 7,2 na retomada Da posse de bola Aí vai pro Atlético Começa como um titular Da equipe 42 jogos Em 22 39 como titular 2 gols 8 retomadas Em média Na posse de bola A cada 90 minutos Ano passado 2023 Ele até joga bastante 48 jogos Mas aqui ele já vira De fato um reserva Somente 20 Como titular Não marcou gols 8,4 retomadas Na posse de bola A cada 90 minutos Então o Hugo Moura Quando era jovem Na base do Flamengo Quando passou pelo coxa Esperávamos um desenvolvimento Acima da média Pro jogador Mas acabou Não aconteceu Tá bom? Voltando pra mim pessoal Reta final do nosso vídeo O que eu acho Dessa possível Contratação Pelo menos no momento Que eu tô gravando o vídeo Sinceramente A galera é mais Uma contratação dessas Que não empolga Nem a mim E acredito que também Não vai empolgar A torcida vascaína Se perdeu muito tempo Com o Emmanuel Martínez Marlon Freitas Nomes que aí sim Agregariam mais valor A esse time do Vasco da Gama Passou-se por Kaique Que nem sei se vê ainda Mas esse eu acho até abaixo Em relação até ao próprio O Hugo Moura Acaba fechando no meio do caminho Um jogador que tem Até uma idade razoável 26 anos Jogador com experiência De libertador E sul-americana Série A Do Brasileirão Mas eu acho que Tecnicamente é um nível Abaixo em relação Ao Marlon Freitas O Emmanuel Martínez É um jogador Em posição física Um cara intenso Dentro de campo Com um passe longo Razoável Com uma finalização Muito forte De média distância Mas que não agrega Muito mais do que isso Tem o poder de marcação ali Razoável Conhece o Rio de Janeiro Mas nesse momento Eu acho que é uma aposta Abaixo das expectativas Principalmente Não só do que a torcida quer E sim do que o Vasco Precisa nesse momento Para essa posição Tá bom? Falei pra caramba Dei a minha opinião Quero saber de você Torcedor vascaíno Se gostou Dessa possível Contratação Concorda, discorda Da minha opinião Conta pra mim Nos comentários Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scouts Por aí Valeu E não esqueça De ativar o sininho E não esqueça